Pato Futsal apresentou o fixo Rangel, que está a partir de agora integrando a equipe. Rangel estava no Futsal Europeu e integrou por diversas vezes o elenco da seleção brasileira. Esta será a terceira vez que veste a camisa do Pato Futsal. Sua chegada foi festejada pela torcida. Eu prometi-lhe que em algum momento de voltar para o Brasil, essa equipe seria o Pato. E não foi diferente, as coisas andaram de uma maneira onde a gente se viu com oportunidade clara de voltar ao Brasil. Entramos em contato com todos da comissão técnica do Pato, diretoria, todos os envolvidos. Hoje estamos aqui felizes por poder representar o Pato Futsal novamente em competições nacionais. Feliz por principalmente ver o Pato com duas estrelas no escudo. Isso é realmente bonito. O treinador Lacerda destaca que o time recebe Rangel para fortalecer o elenco, que já tem vários talentos para enfrentar os desafios que esperam a equipe. Dentro da quadra, eu acho que dentro da característica do trabalho também que a gente gosta, é um jogador que tem força, tem muita força, muito em posição física, jogador que finaliza bastante, jogador que, apesar da função, que muito associa ele à marcação, eu já não coloco só nisso, eu acho que é um jogador que é atuante em vários aspectos na quadra, toda hora está onde a bola está, como se diz, na defesa, no ataque. Então, eu acho que vai agregar aí muito, porque também pelo fato dessa liderança que eu falei, pela característica dele de jogo, é um cara que vai, como se diz, no nosso meio, vai puxar os outros. Neste ano, o Pato Futsal vai disputar a Liga Nacional de Futsal, a Série Ouro do Paranaense e a Liga Paraná de Futsal. Para o presidente Giovanni Geron, o ano será de grandes desafios, e no que depender da diretoria e do elenco, um ano de grandes vitórias para a alegria da torcida. Eu acho que foi um grande empenho aí, né, da diretoria, na contratação aí do Rangel, né, tendo em vista, é lógico, que alguns problemas na equipe dele, inclusive, né, mas isso acho que foi um dos motivos que ele também optou, né, por Pato Branco, né, por já conhecer aqui a nossa torcida, o ambiente todo aqui, né, dessa torcida maravilhosa que a gente tem em Pato Branco.